Tiago Neotti, 29 anos. Eu cheguei em 2011, final de 2011, era auxiliar administrativo. Então eu sempre fui muito torcedor e quis trabalhar com futebol, sempre demonstrei isso dentro do clube e a partir de 2014, na Série A, eu tive a oportunidade de ir para o profissional e de lá em diante estou até hoje. Na função. Viagens, o número exato eu não sei, mas desde 2014, quando eu comecei a viajar, eu tinha ficado fora apenas de uma viagem, que foi o dia do nascimento do meu filho. Então foi desde 2014, quase nove anos, viajando e sempre tive presente. Esse ano foi um pouco atípico. Estou casado com a Jaqueline, tenho um filho de quatro anos, o Valentim, também é torcedor do Criciúma e essa basicamente é a minha família. A gente vive junto já há quase nove anos, e a Jaqueline, o Valentim, quatro anos, como falei. E eles são a minha base familiar mesmo, que dão muita força para mim. Então, no jogo em fevereiro, jogo da Copa do Brasil, na véspera do jogo, nós estávamos treinando lá no Rio de Janeiro, eu tive a notícia, através do Dr. Ricardo, que eu estava com um problema de saúde, um câncer no pâncreas e no fígado. E, dali em diante, minha vida se transformou, né? De fevereiro até a minha cirurgia, que foi dia 30 de junho. Eu tive vários exames, eu me ausentei um pouco do clube. E, até então, eu fiz a minha cirurgia dia 30. Fiquei praticamente cinco meses afastado do clube, né? E hoje, graças a Deus, eu estou curado, assim, né? Conseguimos tirar o câncer do pâncreas, do fígado. E hoje, eu não tenho mais nada, assim, né? Foi o diagnóstico que os doutores me passaram no hospital e eu estou limpo, assim. Muito feliz também. No dia que eu soube da notícia, assim, dali em diante, meu mundo caiu, assim, né? Só pensava as coisas... O pior, né? Que é normal ter uma notícia dessa. Nunca imaginei, apesar da minha família ter um histórico já dessa doença, eu nunca imaginei o que ia acontecer comigo, acho que ninguém imagina, né? E quando eu descobri mesmo, assim, meu mundo caiu. Só que eu estava muito bem amparado, né? Tinha os médicos do clube, toda a diretoria do clube, o jogador, todo mundo me apoiou, me deu muita força para poder vencer isso. E eu sou eternamente grato, né? A todos que me ajudaram. E, assim, quando eu recebi a notícia, meu mundo foi ao chão, assim. Eu não sabia o que fazer. Tanto no jogo, eu tentava focar no jogo lá contra o Nova Iguaçu, mas eu não conseguia, porque eu tinha descoberto a doença um dia antes, né? Então, assim, foi bem difícil. Mas, como eu falei, eu estava muito bem amparado, né? E todo mundo me deu muita confiança, muita tranquilidade que eu ia vencer. Então, foi muito emocionante. Até eu chorei um pouco, assim, porque poder voltar a essa rotina, assim, uma coisa tão simples que é trabalhar, enfim. E eu não podia, estava acamado, assim. Para mim, foi muito marcante. Esse dia eu vou levar para o resto da vida. Vocês me receberam muito bem aqui com salvo de palmas, tudo mais, assim. Então, eu fiquei bem emocionado, muito feliz e muito gratificante por tudo, assim. Poder estar voltando essa minha rotina, coisa tão simples que é que estar aqui. Mas, para mim, é uma coisa, assim, uma de vitória, assim. Para mim, é uma vitória, ganhar um campeonato.